E aí Batendo Vai Abud, vamo! Tá com o braço cansado Budão? Bora Bora Vai, vai estourar na sua cara Vai estourar, mano Vai mais rápido, porra Vai, mano Caralho, velho E aí, cara? Tranquilo? Vai! Vai, vai, vai Vai estourar na sua cara, mano Vai, 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 vai Mais rápido, mais rápido Vai, 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 vai O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Oi? O que está fazendo aí? Estou batendo uma vitamina aqui O que está acontecendo aí? Tá mesmo Você está mexendo no carro aí? Por que está fazendo escondido aí? Não, é que eu tenho vergonha O pessoal fica olhando aí Ele acha que é louco Ah, está aparecendo alguma coisa? Não, o senhor falou Está fazendo alguma coisa aí no veículo É uma olhada, né? Parece que fica meio suspeito, entendeu? Ah, entendi Agora você mostra aí Passar uma vergonha do que você É, não Você entendeu? Beleza Foi mal aí Você quer parar com essa brincadeira aí Ou o senhor quer que a gente Leva você pro depê? O que? O que? O que não É um suco Mas essa... As pessoas fazem isso Você está fazendo outra coisa Mas eu não estou fazendo nada Não, então você vira Fica de preso As pessoas fazem assim Você fica de corre Fica de conversa Essa é outra coisa Fica de conversa